Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia! Afinal, é domingo e é domingo de Atlético, o furacão volta a campo. Depois de se consolidar, depois de carimbar a classificação, carimbar o passaporte, iremos para Montevideo, jogaremos a final da Copa Sul-Americana. O Flamengo, adversário desse domingo, também vai para Montevideo, se eu não me engano, na semana seguinte. Mas agora, tanto o foco do finalista da Libertadores, quanto o foco do finalista da Sul-Americana, e são apenas quatro times que estão nesse seleto grupo de finalistas continentais, Bragantino, Atlético, Flamengo e Palmeiras. Então, acaba sendo um jogo muito especial. A gente ainda não enfrentou o Flamengo nesta temporada, né? É algo que eu estou muito curioso para ver, inclusive. Eu sei que muita gente já está contando com a derrota, principalmente depois da informação que o Atlético vai disputar a partida com sua equipe reserva. Mas, tanto contra o Palmeiras, quanto o Atlético Mineiro, eu vi um equilíbrio muito grande, né? Os times que eu vejo na primeira prateleira do futebol brasileiro. Quanto o Palmeiras, a gente tem um gol anulado, poderia ter empatado a partida. O Palmeiras jogou melhor, mas o Atlético foi competitivo no Allianz Parque. Isso é muito interessante a gente pensar. A gente pegou os três fora de casa, né? Vai pegar o Flamengo, pegou o Palmeiras no Allianz. E contra o Galo, se o Jardimson não perde aquele gol, não sei qual seria o contexto da partida. Mas, vai ser um jogo muito gostoso de se jogar, porque aquela velha história, até botei no título, eu acho. Vou botar no título aí, não sei. Expectativa muito grande, mas esperança muito pequena, sabe? Então, no final das contas, se perder, faz parte. Perder para o Flamengo no Maracanã, hoje, quando a gente planeja a temporada, é o resultado mais provável. Não porque o Atlético é um time ruim, não porque o Atlético não tem camisa, não porque o Atlético não é competitivo. Muito pelo contrário, é porque o Flamengo é de um nível realmente muito superior. Acho que a todas as equipes do futebol brasileiro. Então, é consequência, você vê um nível de enfrentamento, um nível de disputa muito alto no Maracanã. Diferente do Atlético, o Flamengo deve ir a campo com os seus titulares. Então, a gente deve ver Diego Alves, Felipe Luiz, enfim, a maioria dos jogadores que compõem a equipe principal. Andrés Pereira, acho que o Everton Ibirro vai jogar, Gabigol vai jogar. Então, vai ser um desafio muito grande para os reservas e eu estou muito curioso para ver essa equipe reserva. Realmente, eu estou muito curioso para ver essa equipe reserva. Mas, antes de falar do campo e bola, do que eu espero da partida, quero falar sobre o primeiro jogo que a gente já vai ter o Valentim ali. Valentim viajou até o Rio de Janeiro ou, como a torcida do Atlético prefere, Alberto, como o lateral era chamado. Então, a gente já vai sentir como vai ser lidado essa comissão técnica. Se vai ter alguma mudança na estrutura da equipe, se vai ter alguma mudança na ideia de jogo. Eu acredito numa manutenção, não numa ruptura. Grande motivo de eu ter apoiado a chegada do Valentim. Acredito que, a partir desse cenário de seguir o que vem sendo feito, ideias compatíveis, tanto ao do Lazzarone quanto ao do Autore, já me dá uma confiança, já me dá uma esperança muito grande, sabe? Então, no final das contas, tentei buscar o máximo de elementos no pré-jogo. Agora, vamos cair dentro do campo e bola, assim? Porque eu acho que tem muita coisa legal a gente falar desse time reserva. Porque é uma tecla que eu venho batendo desde o começo da temporada. E eu, particularmente, eu não lembro de nenhum banco de reservas, nenhum time reserva que o Atlético teve tantas opções capazes de ser titular, sabe? Eu acho que esse exercício que a gente vai fazer é muito necessário para a gente entender a força desse time. Bento, quando o Santos estava lá na Olimpíada, quando o Santos não pode jogar na passada, quando o Santos machucou, o Bento não deu conta do recado? O Bento não foi um personagem que conseguiu ser esse substituto? E já na cabeça do torcedor atleticano, por uma saída do Santos via transferência, via, sei lá, qual o motivo, o Bento não é, naturalmente, esse substituto para a história? Porque o Adebar é a história do Atlético. O Adebar é indescritível, assim, dos maiores ídolos, provavelmente, o maior goleiro da história do clube. Então, partindo desse pressuposto, o que eu levo em consideração? O Bento poderia ser titular, como pode no futuro. Acho que o Bento, a tendência é até amadurecer mais. Aí, vamos para os zagueiros. A gente deve ter, se eu não me engano, o Zé Ivaldo, que é titular. O Zé vem de jogos realmente muito bons, né? Eu tenho uma preocupação nessa sequência boa do Zé, que sempre que o Zé joga muito bem, acontece um fator muito interessante, que ele se empolga. O Zé não pode se empolgar. A gente não pode permitir que o Zé se empolgue. Então, torcer para ele estar calmo, sereno, que faz parte do amadurecimento. Mas, repito, outro jogador que pode e é titular hoje da principal equipe do Atlético. Aí, você tem mais outros dois nomes. Óbvio que a gente precisa ter muito mais cautela com o Nico Hernandes. A gente viu alguns minutos, se eu não me engano, no jogo contra o Grêmio. E, realmente, ele foi tranquilo, sereno. Mostrou uma capacidade de saída de bola. Mas o Fasson é outro que já vem sendo solicitado no time titular a todo momento. Até pela fase do Pedro Henrique, que foi bem contra o Perón. Mas, a maioria da torcida já queria ver o Lucas nessa equipe principal. Beleza, então a gente já falou de quatro jogadores desse sistema defensivo. Três teriam condições de ser titulares. Agora, a linha de quatro à frente. Jogando pela direita, você vai ter o Eric. Óbvio que o Eric, na equipe principal, que também é titular, assim como o Zé Ivaldo, ele joga pelo meio, tenta por voar ao meio, não vem de uma partida boa contra o Perón. Mas, é um jogador ali que também pode concorrer com o Marcinho. Outra característica ao Marcinho. E, se a gente quiser cogitar outra característica, o Kelvin também. Mas, o Eric, naturalmente, para dar mais sustentação, para ser um lateral de uma segurança maior, a gente saiba que o Flamengo tem um rapaz pelo lado esquerdo, que é muito perigoso, que é o senhor Bruno Henrique. Então, ter essa segurança maior pelo lado é muito relevante. Então, acredito que o Eric também entra nessa conta de jogadores que poderiam estar na equipe principal. Dupla de volantes deve ser Cittadini e Cristian. Não preciso nem falar, né? Cittadini e Cristian, em um bom momento do Antônio Oliveira, talvez o último bom momento do Antônio Oliveira, foi com essa dupla como titular do Atlético, foi com essa dupla fazendo um papel muito importante de transição, de preenchimento de espaços, de chegada na frente, mas também proteção atrás. Mas, o Cittadini vem recuperando a melhor forma que a gente viu na temporada. Vários outros torcedores já pedem o Cittadini no lugar do Richard. Então, acho que a gente pode falar também do Cristian, de um jogador muito talentoso, um jogador com uma característica um pouco diferente. O Atlético vai ter que respirar ao longo da partida, sabe? Não vai ser transição, 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 transição. Porque é normal, o Flamengo vai ficar mais com a bola. O Flamengo vai ficar mais com a bola. Mas, nos momentos de respiro, eu acho que passa muito pelo Cristian, sabe? O Cristian é um cara que dá uma acalmada, o Cristian é um cara que roda a bola melhor, o Cristian é um cara que faz uma saída de bola mais qualificada. Então, acho muito importante a gente destacar a importância que o Cristian tem dentro desse cenário, dentro desse contexto. Espero ver uma partida melhor defensivamente dele, sabe? Onde ele consiga fazer as perseguições, onde ele consiga proteger essa área do Atlético. Beleza, a gente vai falar do Nicolas, o ala pela esquerda, né? O Nicolas também é de outro patamar do Abner, isso eu não tenho a menor dúvida. Talvez seja a grande diferença técnica. Não, não é a grande diferença técnica não, mas é uma das maiores. Mas também é um lateral seguro, também é um lateral mais contido. Vem de boas partidas, sabe? Acho que tem uma posição que a gente não tem que se preocupar muito nesse momento a lateral esquerda. O Abner, que vai estar no banco de reserva, se eu não me engano, está relacionado. Mas tem a possibilidade do Pedrinho, que esse eu tenho certeza que está relacionado. Enfim, mas o Nicolas não vou dizer que seria titular, mas vou dizer que está ali como um reserva útil. Então, olha, Bento, Fasson, Zé, Eric, Cita, Christian. A gente está falando de vários e vários jogadores que podem ser titular. Só o Nico e o Nico, o Nico e o Nicolas ainda não acho que estão nesse nível, sabe? Agora falando do trio de frente, Carlos Eduardo vem numa fase muito ruim, mas eu acho que pode ter uma movimentação interessante, tá? Do Eric fechar no meio, povoar o meio até para facilitar o momento de pressão quando o Atlético tiver a bola, sabe? Aí você congestiona o meio com o Eric, Christian e Cittadini e deixa o Carlos Eduardo como esse jogador de corredor, que foi o momento que o Carlos Eduardo rendeu minimamente no Atlético. Mas o Carlos Eduardo é a grande diferença, né? Sendo esse cara pelo lado direito, o Nico muito superior. Eu quero ver como vai ser o funcionamento do Pedro Rocha que na teoria é o cara mais criativo dessa equipe, né? O Pedro é o cara que recebe a bola e vai para cima. Mas se a gente for olhar, Christian pode ser esse cara criativo, ou Cittadini já é mais um cara de transição, de força física, assim como o Eric e o Nicolas. Eu estou querendo saber quem vai pensar esse jogo. Óbvio que o Atlético vai ter ataques mais diretos, óbvio que o Atlético vai ter que resolver mais rápido suas jogadas, mas vai ter que ter alguma dose criativa em algum momento. que talvez sobe para o Pedro, que é outro jogador que pode tranquilamente ser titular. E para fechar, é Renato Kaiser, né? Renato Kaiser que gosta de marcar gols contra o Flamengo, marcou aquele gol na Vitória, ano passado, na Arena da Baixada, marcou gol no Maracanã, no Campeonato Brasileiro também. Esse eu acho que também está um pouquinho aqui para ser titular, mas é um jogador muito útil, assim como o Nicolas e como o Nico Hernandes pode vir a ser. Então esse serviço é muito importante para a gente fazer, para a gente valorizar nosso time em reserva, valorizar nossa montagem de lembro, valorizar o fato da gente revelar jogadores suficientes para entrar num cenário competitivo como o Zé, como o Nicolas, como o Christian, como o Jader que pode entrar ao longo do jogo, o Juninho que pode entrar ao longo do jogo. Não é só o olhar para o mercado que realmente consegue buscar peças muito interessantes como o Fasson, como o Cittadini, mas também é o processo do Atlético. Então, como eu falei, jogo muito difícil, jogo muito difícil mesmo, mas ser competitivo também é uma prévia para o que a gente pode esperar na Copa do Brasil, sabe? Na Copa do Brasil, a gente vai ver um Atlético com uma missão ainda maior, que é não só bater o Flamengo, mas sim eliminar o Flamengo. E, rapaziada, vou tentar fazer uma surpresa para vocês. Hoje eu vou tentar fazer a live direto do hotel do Atlético. Não sei se eu vou conseguir, não sei se minha glicose vai estar boa aqui por causa da diabetes e tal, mas vocês podem ter surpresas bem legais. Então, jogo interessante, jogo contra o melhor time do Brasil, mas com esse nível de competitividade, com esse nível de intensidade que o Atlético vem tendo, para mim, isso não é um problema. Isso pode ser, inclusive, uma excelente solução, porque a gente sabe que o Atlético cresce nesses momentos, ele tem um Cittadini que cresce nesses momentos, tem um Kaiser que cresce nesses momentos. Confiança lá em cima, expectativa baixinha, mas vamos ver o que dá, porque o furacão voltou a dar alegria para a gente. Tamo juntando aí, rapaziada.